Vamos finalmente neste vídeo fazer a gravação dos dados da nossa encomenda. E reparem que nós já andamos há vários vídeos com uma encomenda aqui pendente, ok? Mas é óbvio que isto faz parte então dos nossos testes. E por conseguinte, o que nós vamos agora fazer aqui é a gravação dos dados na nossa base de dados. Então vamos aqui a este espaço. Vou aqui abrir um espaço ainda maior. E o que nós vamos ter que guardar aqui são os dados que são aqui pedidos, neste caso para a tabela de encomendas e para a tabela dos produtos. Como é que vocês podem pegar nesta informação para trazer para o vosso código, para vocês poderem orientar? É muito simples. Vocês clicam aqui em encomendas, vão aqui à parte do criar código, esta parte que aqui está. E na parte do criar código vocês vão ter aqui o código de SQL que tem uma listagem toda dos campos, ok? Vocês vão copiar esta parte que aqui está, vamos copiar, e vão fazer aqui um duplo clique. Vão colar este código e o que é que vocês precisam aqui? Bom, aqui esta é a tabela de desencomendas, eu vou aqui limpar tudo isto. E agora reparem nesta forma, vocês têm aqui esta plica que é muito interessante para poder separar aqui as coisas. Eu só quero ter o nome dos meus campos, ok? Então eu vou aqui clicar, Shift Alt, pressionado em simultâneo e vou clicar aqui em baixo para selecionar a arquitetura. E agora vou puxar aqui para trás, ok? Agora vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui esta parte, só aquele carácter que ali está. Obviamente que ele encontra aqui várias vezes este carácter. Vou pressionar Ctrl Shift L e reparem o que é que aconteceu. Ele selecionou todos aqueles caracteres que ali estão, vou carregar no Delete uma vez e agora Shift End para apagar tudo. E eu tenho então já aqui a estrutura da minha tabela prontinha, ok? Portanto esta é das encomendas, vamos buscar a outra, que neste caso é encomendas produto. Vou aqui buscar esta informação, vou até buscar assim, reparem, ela já há de vir aqui limpa, desta forma. Portanto é encomenda produtos, aqui eu vou remover esta parte que aqui está, vou deixar ficar aqui já o famoso separador. E agora vou aqui selecionar isto tudo, puxar aqui atrás, vou selecionar este que aqui está, Ctrl Shift L, vou puxar uma vez para trás, Shift End, vou apagar e tenho as duas tabelas já aqui prontinhas, ok? O que é que eu agora vou fazer? Bom, eu agora posso trabalhar isto desta forma, reparem. Aqui nos produtos eu vou colocar aqui deste lado, nós vamos ter que ver aqui quais são os módulos que nós temos. Nós temos aqui módulo clientes, módulo produtos. Vamos eventualmente criar um módulo para as encomendas, ok? Então para isto nós temos aqui a estrutura, ok? Nós temos esta estrutura que aqui está, eu vou copiar isto que aqui está e vou criar um novo módulo, chamado encomendas.php. Vamos colar aqui e vamos dizer que esta classe se chama encomendas e vamos fechar aqui este bloco, ok? Portanto nós já temos aqui os dados todos estruturados para podermos guardar informações. Para que é que este módulo vai servir? Ele vai servir para ir buscar informações, para guardar informações de encomendas, para ir buscar listagens de produtos das encomendas, para podermos ter, por exemplo, um método em que nós indicamos o código de uma encomenda e ele automaticamente vai buscar todas as informações dessa encomenda. Portanto nós podemos fazer exatamente essas operações todas, ok? Então nós vamos ter aqui public function, guardar, encomenda. E vamos colocar aqui dados, encomenda, por exemplo, ok? Então nós vamos passar aqui para o interior desta função ou deste método todas as informações necessárias para guardar uma encomenda na nossa base de dados. Obviamente que isto aqui é uma assinatura muito genérica porque eu vou ter que criar aqui eventualmente mais dados, ok? Nós temos aqui a encomenda, ou dados da encomenda e depois vamos ter aqui os produtos, por exemplo. E portanto, para separarmos um bocadinho as lógicas, certo? Então nós vamos necessitar aqui de guardar os dados da encomenda e depois vamos ter que guardar os dados dos produtos da encomenda. É isso que nós vamos ter que fazer. Ora, nós temos aqui a estrutura toda, certo? Então para os dados da encomenda nós vamos ter esta estrutura. Então vamos aqui fechar a parte dos produtos, vamos aqui à parte das encomendas e portanto vamos ter aqui esta estrutura que aqui está. Então isto significa, a forma mais fácil de vocês fazerem isto não é fazer isto que eu aqui fiz. Eu peço desculpa. A forma mais fácil é tirar em partido das funcionalidades do próprio Visual Studio Code. Se vocês têm, obviamente, uma resolução maior do que esta que eu estou aqui a usar, que é o 720 ou o 1280x720 para gravar este vídeo, vocês vão fazer a divisão deste espaço e podem colocar aqui, por exemplo, este espaço das encomendas, aqui fecham deste lado e deixam ficar aqui, então, o resto. Então vocês aqui já têm a indicação quais são os campos que têm que ser preenchidos. Vou colocá-los aqui deste lado. Bom, quando nós chegarmos aqui, e nós vamos chegar aqui da seguinte forma, reparem, eu vou fazer aqui, guardar os dados da encomenda, eu vou dizer aqui assim, encomenda, igual a new, encomendas. Ok? Ora, este encomendas não existe aqui em cima. Então nós vamos ter que o adicionar aqui. Aliás, ele foi adicionado porque eu pressionei o tab. Mas se por alguma razão ele não existir aqui, vocês vão ter que o adicionar aqui porque é um módulo que vai ser usado. Nós temos aqui, reparem já, um conjunto de módulos a serem usados dentro deste nosso carrinho. Então o que nós temos aqui agora é o seguinte, vamos aqui concentrar a nossa atenção aqui. Para esta encomenda, nós vamos simplesmente ter que fazer isto. Encomenda, guardar, encomenda. E depois vamos ter que passar os dados da encomenda e os produtos. Ok? Então dados, encomenda, e os produtos. Ora, nós não temos ainda estas informações. Quer dizer, ter temos. Vamos aí ver como é que as vamos buscar. Bom, como vocês podem rapidamente observar, nós já usámos aqui formas de ir buscar indicações, nomes dos produtos, etc. E por conseguinte, nós poderemos ter a necessidade de inverter estas informações. Isto é, primeiro é enviado um e-mail e depois é guardado na base de dados. Ok? Então, eu posso agora fazer o seguinte, vou copiar isto tudo que aqui está. Para não estar a repetir código que eu já utilizei aqui, eu vou passar, então, o envio, ou o guardar a encomenda, aqui para baixo. Porquê? Porque eu tenho aqui coleções de informações, nomeadamente os dados da encomenda, as listagens, os números de contas, etc. tudo isso, os totais, a lista dos produtos, eu tenho essas informações todas já aqui disponíveis. Portanto, nos dados da encomenda, lista de produtos, que é usado para o envio do e-mail, eu também posso utilizar para, neste caso não vou utilizar esta que aqui está, mas vou utilizar eventualmente aqui os resultados, que foi a busca dos produtos que foram guardados na base de dados, para poder construir aqui os dados que depois vou enviar para a minha base de dados. Então reparem no seguinte, nós temos aqui, para guardar os dados das encomendas, nós temos, o ID da encomenda é de alto ou incremento, o ID do cliente é o seguinte, vamos aqui fazer dados, encomenda, neste caso, antes disto tudo, nós vamos colocar aqui, dados, ops, dados, encomenda, é igual a um array vazio. Eu vou colocar isto desta forma, para vocês conseguirem ler melhor a informação. Então, dados da encomenda, e agora vamos dizer que o, neste caso, o ID cliente, é igual a quê? Ao session cliente. Portanto, quando nós regressamos aqui, vamos verificar que o cliente tem o ID do cliente que fez aquela encomenda. Portanto, já temos ali uma informação. A data da encomenda não precisamos de indicar, porque vai ser uma instrução colocada na query, que é o now. Mas temos a morada. Ora, o que é que acontece com a morada? A morada pode ser a morada que existe na nossa sessão, esta morada que aqui está, ou a morada verdadeira, que está registada na base de dados do cliente. E agora temos aqui uma circunstância para resolver. A circunstância que nós vamos resolver é o seguinte, nós temos que verificar se nos dados alternativos existem, se os dados alternativos existem, e existindo os dados alternativos, nós vamos ter que verificar, pelo menos, se um dos campos está com informação ou não. Se este campo não estiver com informação, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que ir buscar à base de dados a morada verdadeira do cliente. Morada verdadeira, quando eu digo morada verdadeira, aquela que está guardada na base de dados. Caso contrário, nós vamos usar esta. Então, nós vamos ter que sempre passar aqui informações sobre a morada. Então, vamos colocar aqui, morada. Ora, na morada, nós vamos ter que ter sempre, aqui, os dados da encomenda. Vamos ter a morada. E agora não liguem aos erros, não é importante. Vamos ter aqui a cidade, o e-mail, e o telefone. Ok? Agora o que nós vamos ter que perguntar aqui é o seguinte, if is set, se está definido, na session, morada, ou melhor, como é que se chama, vamos aqui voltar, dados alternativos. E depois é que é morada. Ok? Portanto, dados alternativos. Morada. E agora podemos ainda perguntar, e, session, porque se nós fizéssemos só a pergunta, se isto estava vazio ou não, nós poderíamos correr o risco deste dado não existir na sessão. Então, nós primeiro perguntamos se ele existe na sessão, e se, existindo, é diferente de vazio. nós poderíamos colocar aqui isto desta forma, e, diferente de empty, esta informação que aqui está, isto é, não é vazio. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Neste caso, nós vamos considerar a morada alternativa. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, esta informação passa toda para ali, nós vamos ter que aqui colocar um igual, eu vou colocar aqui outro igual, aqui outro igual, e aqui outro igual. Agora vou aproveitar, já que eu vou necessitar deste código de outra forma, eu vou colocá-lo aqui fora. Aqui dentro, o que é que nós vamos colocar? Session, dados alternativos, e agora vamos colocar aqui à frente a morada. Ok? Aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos repetir esta informação, mas com os outros campos que nós temos. Neste caso, vamos ter aqui, cidade, aqui o e-mail, e aqui o telefone. Ok? Portanto, temos aqui já definido que, se existir uma morada alternativa, então, ele vai considerar a morada alternativa. Caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai considerar a morada, considerar a morada do cliente na base de dados. Ora, para isso, nós vamos ter que ir buscar, porque nós não a carregamos quando o cliente faz o seu login. Então, eu vou colocar aqui tudo isto, aqui, sim. Ok? Vamos puxar aqui para a frente. Ops, este não era para puxar para a frente. Este aqui é que sim. E agora vamos buscar essa informação. Ora, neste caso, vamos colocar aqui cliente. Vou colocar assim com letra maiúscula, eu gosto de fazer às vezes estas coisas. Cliente é igual a new cliente. Ou clientes, neste caso. Agora, o que é que eu quero? Quero ter os dados do cliente. Vão ser iguais a quê? A cliente. E agora tenho que ir buscar aqui, ao meu projeto, no controlador, ou melhor, no módulo dos clientes, algum método que me permita verificar quais são, como é que eu posso ir buscar os dados do meu cliente. Então, eu vou verificar aqui quais são os que eu tenho. Eu vou aqui fechar todos estes. Vou aqui aproveitar e fazer assim desta forma. Validar, validar. Buscar dados do cliente pelo seu ID. Ora, buscar os dados do cliente pelo seu ID, nós vamos ver quais são os dados que são devolvidos. E reparem que aqui ele diz que é devolvido o e-mail, o nome completo, a morada, a cidade, o telefone. Ok. Ok, temos aqui o e-mail, a morada, a cidade e o telefone. Portanto, são os dados mais que suficientes. Então, eu posso utilizar aqui buscar dados cliente com o ID do cliente. Vamos aqui novamente regressar ao nosso carrinho. Vou colocar aqui esta função e vou passar o ID do cliente. Onde é que ele está? Session cliente. Contém os dados do cliente. Então, quando eu chamar este método, os dados do cliente vão ficar aqui automaticamente guardados. Tanto é que, vamos verificar aqui, quando o sistema me devolve esta informação, já só me devolve uma linha. Resultado de zero. Portanto, porque ele vai encontrar aquele cliente. Então, neste caso, eu vou agora guardar aqui os dados do cliente da seguinte forma. Dados cliente. Aqui vamos ter o objeto morada. Ok. Vamos verificar se é isso que acontece quando este método nos vai devolver então a nossa informação. Este select faz parte desta nossa funcionalidade de crude. Ok. Portanto, deste database.php, que é uma classe que faz estas funcionalidades todas que nós desenvolvemos no início desta playlist e quando ela devolve, devolve um fetch class e, portanto, vai devolver tudo em formato de objeto. Então, neste caso, eu vou aqui agora fechar, vamos ter aqui então, os dados do cliente morada, vamos ter os dados do cliente cidade, os dados do cliente e-mail e os dados do cliente telefone. Vamos colocar aqui telefone, vamos colocar aqui e-mail, vamos colocar cidade. Ok. Então, ou temos uma coisa ou temos a outra e, portanto, nós temos a preparar aqui os dados da nossa encomenda. Vamos fazer aqui um controle-S para guardar, não há qualquer erro. Vamos precisar ainda do código da encomenda. Ora, então vamos colocar aqui código encomenda. Nós sabemos onde é que está o código da encomenda. Está também na sessão. Então, dados encomenda. código encomenda é igual a session código encomenda. Isto é para nós termos o código mais bem estruturado, porque vocês poderiam dizer ah, mas eu tenho acesso ao código da encomenda quando estou no meu módulo. Exatamente, tem. Mas desta forma vocês vão estar a organizar o vosso código de uma forma mais legível, mais fácil de ler é o caso, ok? Depois nós temos aqui o status. Ora bem, o status inicial vai ser sempre pendente. Ora, pendente porquê? Nós podemos agora definir aqui vários status. Eu não pensei nisto sequer, mas o pendente normalmente significa o quê? Encomenda acabada de registar. Depois tem o pago, ok? Qualquer coisa deste género, portanto, a encomenda que foi paga em tratamento portanto, está a ser processada pela loja enviada foi enviada por correio, e depois podemos ter também o cancelada e o concluída por exemplo ou entregue ou qualquer coisa pode ser aqui entregue Portanto, cancelada já sabem o que é entregue quando está completamente finalizada. Isto é importante nós termos uma lista deste tipo de estados e eu vou deixá-la ficar aqui normalmente o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nesta lista de status vou pegar neste código todo que aqui está vou aqui novamente ao meu projeto e na minha famosa pasta do material nas notas o que é que eu vou deixar ficar aqui? Eu vou aqui apagar isto não preciso deixar ficar aqui o status que eu agora defini. Não quer dizer que eu não possa depois alterar a designação de cada um destes status mas por agora pareceu-me ser uma designação ou uma sequência de designações suficientes vocês podem achar que não e podem obviamente adaptar à vossa maneira portanto nós vamos ter aqui o status que vai ser pendente então vou colocar dados de encomenda aqui vou colocar pendente vocês vão poder perguntar então mas porquê com letras maiúsculas? Enfim é uma questão de leitura depois dentro da base de dados não há nenhum problema em colocarem com minúsculas colocarem até com códigos numéricos mas com códigos numéricos também fica mais difícil de lerem se forem diretamente à base de dados assim é mais fácil então vou colocar aqui o status ok? O que é que nos falta? Falta-nos a mensagem a mensagem vai ficar vazia mas eu vou aqui forçá-la então vou dizer que dados mensagem vai ser um campo vazio ok? Assim para ficarmos com tudo muito bem escrito depois o created at e o updated at vão ficar para ser guardados automaticamente pelo SQL ok? Portanto já temos aqui estas informações todas sobre os dados da encomenda falta-nos agora os dados dos produtos ok? Ora uma vez que o vídeo já vai longo vamos fazer isso no próximo vídeo desta série ok?